Salve, salve galerinha do canal, Matheus Palinha, estou na área mais uma vez, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou começar uma série nova no meu canal, como melhorar a sua técnica. Eu vou estar fazendo vários exercícios para você poder treinar em casa e melhorar tanto sua técnica como também seus dribles, tá bom? Porque não adianta, né? Se você não tiver uma técnica boa, como é que você vai driblar? Então, a gente está gravando bastante drible e agora a gente vai começar com essa edição aí das técnicas, beleza? Então acompanha a gente aí, vamos embora para o vídeo. Ah, lembrando aqui, peraí, no final do vídeo eu vou mandar salve para a galerinha aí que pediu, no último vídeo que eu postei. Então eu vou deixar lá no final do vídeo, eu vou mandar um salve para a galera aí, beleza? Bora para o vídeo, é nóis! Galera, o primeiro fundamento que a gente vai trabalhar como melhorar a técnica vai ser a condução. Eu coloquei aqui seis cones, né? Mais ou menos na distância de um metro, 80 centímetros por metro. E vou estar fazendo os cinco exercícios mostrando para vocês, para vocês poderem praticar, ok? Então vamos embora, vamos lá! Tchau! 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 É isso aí, galera! Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. É, treina bastante aí, pessoal, esses cinco exercícios aí, passinho de fazer para você melhorar sua técnica aí, melhorar seus dribles. E nós não vamos parar com a série de dribles, né? Nós vamos estar ainda com os dribles aí e vamos também estar trabalhando com como melhorar a sua técnica, ok? Beleza? Manda um salve para a galerinha aqui que pediu. Geijo Maia, Dot Crow Futeboleiros, Bruno Games Cauã Salles, João Benso, Henrique Guilherme Futebol, Natan Carvalho Júnior e Deu na telha Galerinha, acompanha a gente aí, é nóis Deixa a sugestão aí, eu vi que a galera Pediu lá um combo do Cristiano Ronaldo Um outras coisas lá pra fazer Como que domina a bola Eu vou estar tudo programando aí pra vocês Pra gente poder gravar e vocês assistirem, falou? Abração, é nóis Abração, é nóis